Não atingiram a pontuação máxima, mas a Dinamarca e Nova Zelândia ocupam os lugares cimeiros do pódio na luta contra a corrupção, com 88 e 87 pontos, respectivamente. O índice de percepção da corrupção relativo a 2018, divulgado pela Organização Transparência Internacional, coloca na terceira posição, com os mesmos 85 pontos, a Finlândia, Singapura, Suécia e Suíça. Mas nem tudo são rosas na lista dos 180 países avaliados. A Somália, a Síria, Sudão do Sul e o Iêmen, países duramente castigados pela guerra, apresentam os piores resultados por ordem gradativa. São seguidos pela Coreia do Norte. A Europa Ocidental lidera a classificação por regiões, mas há trabalho a fazer. O que gostaríamos de ver na Europa é uma espécie de convergência em matéria de valores e normas democráticas. É disso que se trata essencialmente o projeto da União Europeia. É uma união de valores. Em vez disso, parecemos estar a retroceder em alguns países. Assistimos, por exemplo, à repressão da sociedade civil na Hungria, à repressão em termos da independência do poder judicial na Hungria e na Polónia. No sobe e desce do índice, houve surpresas. Países como a Estónia, Costa do Marfim, Senegal e Guiana subiram no ranking. No sentido inverso, a Austrália, Chile, Malta, Turquia e México caíram. Portugal desceu do 29º para o 30º lugar, apesar da subida de um ponto em relação a 2017. O relatório da Transparência Internacional destaca a queda dos Estados Unidos, que coloca sob observação ao lado da Hungria e do Brasil.